Estás aí, Fernando? Oi, não. Está me vendo? Sim, porque eu fiquei com a imagem como paralisada e não sei exatamente porquê. Bom, boa noite a todos e a todas. Essa é a nossa palestra de encerramento do nosso segundo dia de simpósio de ética animal em ação. Então, essa noite a gente vai ter o privilégio de ter o convite aceito da doutora Kátia Faria, da qual a gente compõe essa trilogia entre Luciano, Oscar, Kátia, para trazer essa questão sobre o sofrimento dos animais na natureza, a questão dos animais, aqueles que estão ainda mais longe da gente, qual a gente, enfim, não lembra deles dentro de um aspecto, pensar que a natureza é a natureza e esquece deles. Então, gostaria de mais uma vez te agradecer, Kátia. Acho que vai ser muito produtivo. E a gente faz o seguinte, a gente deixa a Kátia apresentar tudo, no final a gente abre para algumas questões. E vou apresentar aqui a Kátia para formalizar e a gente segue. Então, a professora doutora Kátia Faria é doutora em filosofia moral, é uma ativista pelos direitos animais e feminismo, é professora assistente de ética aplicada na Universidade Complutense de Madrid e é membro do Conselho UPF, Centro de Ética Animal. Especialista em ética normativa e aplicada, com foco especial em como ela se aplica à consideração moral aos animais não humanos. Recentemente publicou um livro, Animal Ethics in the Wide, Why the Animals Suffering Intervention in Nature. Então, Kátia, obrigado de novo e está contigo, pode compartilhar. Muito bem. Bom, eu antes de mais vou tentar resolver a questão técnica e vou partilhar já o ecrã para não haver mais problemas. Portanto, nós tivemos aqui alguns problemas iniciais. Está tudo bem? Está, está ótimo. Sim, ok. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todas as pessoas presentes. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada pelo vosso interesse em geral em questões da ética animal tão importantes para mim e para o Fernando e para todas as outras pessoas mencionadas na apresentação e, em particular, nesta questão que vou discutir aqui hoje. Muito obrigada à organização deste Simpósio Internacional em Ética Animal em Ação, pelo convite para estar aqui e especialmente ao Fernando Schell, pelo contacto, pelo apoio ao meu trabalho e também por toda a amabilidade que mostrou nas nossas interações. Queria só aproveitar estes primeiros minutos para explicar por que razão para mim é tão importante estar aqui e, em primeiro lugar, apesar de há vários anos eu estar em contacto e em diferentes colaborações com a Academia e com o ativismo brasileiro, é a primeira vez que dou uma palestra no Brasil, ou, quer dizer, em rigor, para o Brasil. E, portanto, para mim é um momento importante, não é uma decisão pacífica, tendo em conta as relações históricas complicadas entre os nossos países e também porque é sempre um certo, há sempre um certo nível de dilema ético para mim falar para um contexto social ou num contexto social muito diferente do meu, não é? É muito diferente em tantos aspectos do contexto europeu. E, portanto, nesse sentido eu queria já alertar que as minhas conclusões são limitadas, mas também por isso acho que é um reto estar aqui e estou aberta para, na discussão, ouvir diferentes visões, críticas, ângulos sobre este problema diferentes, mas que eu considero que este problema é justamente um problema que, independentemente dos nossos contextos, é um problema que nos afeta e que nos diz respeito moralmente a todas. E, portanto, prova disso é a atenção que o problema do sofrimento dos animais na natureza tem recebido no Brasil ultimamente e há diferentes pessoas a trabalharem seriamente sobre esta questão, como disse o Fernando, e que têm feito contribuições muito importantes em termos internacionais. E, portanto, isto leva-me ao segundo ponto, que é o prazer que é para mim partilhar este fórum com pessoas cujo trabalho eu acompanho há muitos anos e que admiro muito, tanto pessoal como profissionalmente, como é o caso do Luciano Cunha. Outras pessoas, como o Artur Falco, o Valesca Cardoso, etc. E todas estas pessoas, para mim, são... Quer dizer, não só estas pessoas, eu acho que todas as pessoas presentes neste simpósio mostram que, com o seu trabalho e com o seu exemplo de ativismo, que, no fundo, o título desta conferência, não é? Ética, animal em ação, é uma espécie de uma redundância. E, portanto, para mim também queria alertar-vos para duas questões linguísticas, que é, eu sei que, apesar de nós partilharmos uma língua comum, pode haver algumas dificuldades de acompanhar a minha pronúncia, mas, para além disso, para além disso já poder ser difícil, o meu português está altissimamente danificado, porque há mais de 15 anos que não estou a viver em Portugal e, portanto, estou a falar agora aquilo que aqui em Espanha se diz uma espécie de portunhol. Portanto, peço desculpa de antemão se não for tão fácil acompanhar aquilo que eu vou dizer e também apelo à vossa compaixão, ok? Então, sem mais demora, vamos começar. Temos bastante tempo, mas temos muitas coisas para falar, então vou começar. Bom, como sabem, o título desta palestra, desta comunicação é Ética da Intervenção na Natureza. Eu queria fazer uma clarificação, que é a panorâmica não vai ser dos incêndios da Austrália, mas vai ser uma panorâmica a partir dos incêndios da Austrália. Isto porque a visão panorâmica é sobre a ética da intervenção na natureza e não sobre os incêndios, não é? Os incêndios vão ser um exemplo que eu vou usar para falar da questão ética gerada. Então, o trajeto que eu vou seguir vai ser mais ou menos este. Em primeiro lugar, vou relembrar, acho que toda a gente se lembra dos incêndios florestais da Austrália, mas vou relembrar os efeitos desses incêndios na vida dos animais silvestres e, sobretudo, a resposta que se seguiu das autoridades e das comunidades australianas face a essa situação. Em segundo lugar, vamos ver duas assunções que eu considero bastante razoáveis, nas quais está baseada a forte intuição e a intuição bastante generalizada face ao sucedido. Em terceiro lugar, vamos ver a questão de se o sofrimento gerado pelos incêndios australianos foi algo pontual ou se, pelo contrário, há razões para pensar que o sofrimento causado por motivos naturais é algo comum na natureza e que devemos fazer algo relativamente a isso. Vamos ver uma parte fundamental, que são as objeções, porque, como sabem, esta é uma ideia bastante controvertida, controversa, desculpem, e, portanto, vamos ver as objeções fundamentais a esta ideia de que devemos intervir na natureza para prevenir ou reduzir o sofrimento dos animais silvestres, tanto em termos das objeções que são centrais no debate académico, mas também aquelas objeções que, mesmo que não sejam comuns no debate académico, em meu entender, são suscetíveis, se tiverem ênsito, de atrair um grande apoio social. E, portanto, acho que são importantes... É importante falar sobre elas também. E depois, finalmente, passaremos às conclusões que vão ser simplesmente repassadas. Bom, acho que toda a gente, como eu dizia, se lembra da tragédia dos incêndios australianos e que se consideram como uma das piores catástrofes da vida silvestre, da história moderna. Mas eu considero interessante, talvez, pelo poder gráfico, de refrescar um pouco a memória e, portanto, vou-vos passar um vídeo muito curto que é uma espécie de um sumário do que aconteceu. Obrigado. 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 Não está conseguindo rodar ele? Como? Está conseguindo rodar o vídeo? Sim, não estou a ver? Ah, ok. Então espera. Vou ter que partilhar outra... É, partilha do vídeo. O vídeo em particular. Espera. Agora veio para a tua tela. Ok, deixa só ver. Vamos tentar outra vez e se não também podemos passar à frente o vídeo. Eu acho que agora vai dar. Agora foi. Sim, não é? Ok. Sim. Ok. Agora. Ok. Obrigado. 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 Bom, vou tentar agora partilhar outra vez o PowerPoint. Vai ser complicado. Vamos lá ver isso. Ok. Está tudo bem? Ainda não apareceu. Não? Só aparece tu. Então. É certo. Agora sim. Bom, como podemos ver, de acordo com dados da WWF, os números são realmente impressionantes. Morreram ou foram seriamente, gravemente prejudicados 3 bilhões de animais não humanos, incluindo mamíferos, aves e répteis. É certo que este número, é preciso ter em conta que este número é altamente conservador porque não inclui invertebrados, peixes, outros animais como tartarugas e que claramente foram afetados também, mas que por limitações do estudo não puderam ser estudados. Portanto, é preciso pensar que provavelmente o número, poderia exceder em muito este número, que já é um número muito impressionante. é claro que muitos dos animais que foram expostos a estes incêndios puderam, sobretudo aqueles que têm mais mobilidade, como podem ser os cangurus ou as aves em geral, puderam escapar ou pelo menos puderam se afastar da linha, da primeira linha do incêndio. Mas é muito provável que a sorte destes animais também não tenha durado muito e que finalmente tenham acabado também por morrer por falta de abrigo, de comida. e a título de exemplo, há um estudo que foi feito várias semanas após os incêndios uma equipa científica descobriu que os coalas, uma parte dos coalas que tinham sobrevivido aos incêndios se enfrentavam agora a morte por fome e desidratação, a inalação de fumo e outros perigos. Esta é uma imagem da desolação. Portanto, como podemos ver assim, muito brevemente no vídeo anterior, a resposta das autoridades e comunidades australianas foi realmente notável e coordenaram esforços para mitigar o número das mortes e o sofrimento de todos os animais afetados. As pessoas voluntárias, observou-se pessoas voluntárias que entraram em zonas queimadas para resgatar vários animais em perigo, como coalas, wombats, etc. E aqui temos um exemplo disso, do serviço institucional de gestão de incêndios florestais a salvar um koala, mas também foram resgatados vários outros animais silvestres, como wombats, cavalos, etc. E aqui podemos ver alguns desses sobreviventes. Para além disso, em certas áreas de acesso mais difícil, as autoridades fizeram dispersão em era de alimento, o que é algo realmente impressionante e que há pouco registro deste nível de implicação. E aqui podemos ver, por exemplo, uma foto desse momento em que um wallaby está a desfrutar neste momento do alimento vegetal que foi disperso por helicóptero. Então, tudo isto, a maioria das pessoas, acho que se concorda que esta é a forma correta de proceder, que é exatamente aquilo que devemos fazer. E eu acho que isso é porque, em geral, assumimos, e assumimos de forma razoável, duas coisas fundamentais. Então, a primeira assunção é que devemos ajudar os outros indivíduos, sempre que pudermos, sempre que estiver ao nosso alcance fazê-lo, ou dito de outra forma, como está aí escrito, devemos prevenir ou reduzir o sofrimento alheio, sempre que pudermos. A segunda assunção é que o sofrimento animal é moralmente relevante. E, portanto, daqui segue-se, destas duas assunções razoáveis, segue-se que devemos prevenir ou reduzir o sofrimento animal, sempre que estiver ao nosso alcance. Curiosamente, esta ideia, longe de ser uma ideia controvertida, controversa, é, na verdade, uma ideia que pode ser acomodada por uma imensidade de posições éticas. E, portanto, em geral, pensamos que esta conclusão é algo que se segue exclusivamente de éticas consequencialistas, não é? Porque, desde um ponto de vista de uma ética consequencialista, pois podemos afirmar que ajudar a quem está em necessidade é o que produz os melhores resultados. Os resultados podem ser entendidos tanto em termos de felicidade total, como seria o caso do prioritarismo, mas também em termos de qualquer outro bem, por exemplo, a igualdade, no caso do igualitarismo, ou mesmo os interesses daqueles que estão pior, como seria o caso do prioritarismo. Mas, ao contrário daquilo que às vezes supomos, as éticas não consequencialistas também podem aceitar esta ideia, embora as suas razões vão ser diferentes, evidentemente. E, por exemplo, desde uma ética deontológica, pode-se considerar que temos pelo menos um dever prima-fáquia de ajudar os outros, um dever prima-fáquia de beneficência, portanto um dever de fazer o bem, não é? De ajudar, neste caso, a menos que haja razões morais mais fortes em contra. Por exemplo, no caso de haver um conflito entre ajudar e causar um dano, o que não necessariamente tem que acontecer neste caso. E, portanto, seria também possível acomodar esta conclusão desde uma ética deontológica. Depois, as éticas baseadas em direitos também podem acomodar esta ideia facilmente, na medida em que acreditem, evidentemente, que os indivíduos têm direitos positivos, não é? E, portanto, incluindo, neste caso, o direito a receber assistência ou a receber ajuda em determinadas circunstâncias. E, por exemplo, essas circunstâncias poderiam ser circunstâncias de necessidade extrema. Portanto, numa situação de necessidade extrema, os indivíduos, os outros, têm um direito positivo a ser assistidos. E, de forma bastante plausível, uma ética das virtudes, não é? Mais baseada no caráter, também se seguiria facilmente esta ideia. E, portanto, o tipo de pessoa que devemos aspirar ser relativamente à nossa conduta exibiria estas disposições compassivas para agir desta forma, ajudando os outros, não é? Quer dizer, ao ajudar os outros em necessidade, os agentes morais exibiriam as virtudes que são o chave para a ética das virtudes, que são as virtudes da compaixão ou da bondade, poderíamos dizer. E, portanto, aquilo que se vê aqui é que, independentemente da teoria normativa que nós aceitamos, temos razões, apesar de serem razões diferentes, temos razões para prevenir ou reduzir o sofrimento dos animais selvagens, sempre que pudermos. Ok, então agora vamos ver exatamente qual é a dimensão deste problema. Evidentemente, tal como os seres humanos, os outros animais, sofrem e morrem de causas naturais, não é? Como destacam os incêndios da Austrália, aquilo que nos mostram é que isso é particularmente certo para aqueles animais que vivem na natureza. Isto porquê? Isto porque os animais que vivem na natureza têm uma altíssima exposição aos processos naturais que são prejudiciais e têm uma baixa capacidade para se fazer frente, para lidar com esses processos naturais. É certo que esta ideia contrasta, isto já não vai ser novo para uma série de pessoas que estão aqui presentes, mas é evidente que esta ideia contrasta com a ideia cada vez menos generalizada, mas continua a ser uma ideia presente, que é esta visão idílica da natureza, não é? Esta ideia segundo a qual os animais que vivem na natureza têm uma vida boa. Portanto, o melhor que nós podemos fazer para os animais na natureza é simplesmente deixá-los em paz, não é? Mas claro, a realidade é muito diferente. A realidade é que um alto número de animais têm vidas curtas, isto é, mortes prematuras, a vida curta que têm é cheia de sofrimento e normalmente termina em mortes terribas. Bom, isto acontece por uma razão fundamental e que tem a ver com o facto da maioria dos animais silvestres seguir uma estratégia reprodutiva que está baseada no desperdício, para simplificar. Isto é, consiste em produzir o número máximo de descendentes para maximizar as chances de passar o material genético às gerações seguintes, não é? Portanto, alguns exemplos variam de anfíbios e peixes, mas também invertebrados, evidentemente, mas também mamíferos, como podem ser alguns pequenos rodores, como esses que temos aqui. E, portanto, dados os escassos recursos disponíveis na natureza, isto é um facto, não é? Esta ideia de que a natureza é um lugar de abundância, isto é uma ideia que só pode ser realmente recolhida por um imaginário Disney, não é? A realidade dista muito dessa ideia. E, portanto, dados os escassos recursos que existem, estes indivíduos que seguem esta estratégia reprodutiva têm taxas de sobrevivência muito baixas, a maioria deles morre de forma prematura e atroz, capturados por predadores, congelados de frio, à fome, com imensas doenças, ou parasitas, etc. E, portanto, têm muito pouca, ou nenhuma, em alguns casos, chance de desfrutar das suas vidas. E, portanto, em média, apenas um indivíduo sobrevive por progenitor. O que é algo verdadeiramente... Quer dizer, dar-nos uma ideia da magnitude deste problema, não é? Dado que estes animais são a maioria dos animais existentes, podemos concluir de forma plausível, ou é muito provável, que o sofrimento, ao contrário do que podemos pensar, prevaleça na natureza. Mas isto não acontece só com aqueles animais que não sobrevivem até à idade adulta, não é? Aqueles que têm mortes prematuras. Mesmo aqueles animais que sobrevivem até à idade de maturidade sexual, mesmo esses animais enfrentam-se a danos naturais de forma sistemática. Sabemos que estão frequentemente feridos, normalmente de forma fatal, porque uma lesão física na natureza que não é tratada, pois leva à morte, não é? Se não é de forma direta, é de forma indireta, pela forma como impede a obtenção de recursos, de alimento e também pela exposição acrescida à predação. Um grande número de animais morre de fome e, geralmente, estão verdadeiramente subnutridos a água também é um valor escasso na natureza e muitos animais morrem de sede ou desidratação, especialmente em tempos de seca. Os eventos climáticos extremos também frequentemente causam o congelamento dos animais e isto, uma vez mais, também indiretamente é problemático, porque limita a capacidade dos animais para encontrarem forragem e também aumentam o risco de depredação, muitas vezes por ficarem atrapados no meio do gelo, por exemplo. Os animais que vivem na natureza também são propensos a serem infectados por um grande número de parasitas e são altíssimamente suscetíveis a diferentes tipos de doenças que lhes causam um grande sufrimento, como é evidente. E, como vimos a propósito dos incêndios da Austrália, certos eventos, vários destes que eu estive a descrever até agora, mas também catástrofes naturais, acrescentam já a hostilidade habitual na natureza e a profunda fonte de estresse psicológico que é para os animais que lá vivem e que constitui uma forma de sofrimento ao qual os animais que se vestem estão constantemente expostos. Portanto, podemos ver claramente que o medo, a ansiedade e a angústia são parte da experiência destes animais e podem ser tão parte da vida deles como podem ser parte da experiência humana, não é? Acho que ninguém tem dúvidas em relação a isso. Portanto, aqui, aquilo que é importante remarcar é que, voltando às assunções iniciais e àquilo que nós derivamos delas, é importante relembrar que o sofrimento é sofrimento, independentemente de quem causa ou do que o causa, e que a morte, se é má, é má para quem a sofre, independentemente da origem ou a causa da morte, não é? Portanto, uma morte é má, independentemente de ser causada por um tiro, por uma doença ou por fome extrema. Portanto, aquilo que nós podemos concluir é que devemos, sempre que estiver ao nosso alcance, intervir para reduzir o sofrimento dos animais silvestres, tal como faríamos com os seres humanos em situação semelhante. Ou, pelo menos, isto é aquilo que se segue se adotarmos uma posição anti-especista, como acho que será comum à maioria das pessoas aqui. Bom, relativamente às objeções, como eu dizia, as objeções, eu vou começar agora a apresentar as objeções fundamentais no debate académico, mas gostava de fazer isto porque isto pode se tornar um pouco demasiado técnico, ou demasiado aborrecido, porque é toda uma lista de objeções, não é? Então, aquilo que eu pensei foi que fazer a apresentação das objeções de uma forma um pouco mais amável e que seria seguindo uma espécie de um formato mais dialógico, mais de conversa, não é? Mais conversacional. Então, é isso que eu vou fazer. Partindo da ideia de que devemos, então, intervir para ajudar os animais silvestres, uma das perguntas iniciais, e que é uma das mais comuns, é, mas então, eu estou convencida de que o sofrimento dos animais silvestres é uma causa moralmente relevante, Estou preocupada com este tema, mas não pode ser que vamos causar mais dano ao intervir. Então, a primeira ideia que eu preciso clarificar aqui é que esta ideia deste medo que há associado com a intervenção está baseado, em primeiro lugar, em uma falta de atenção em relação a como continuamente os seres humanos estão a intervir na natureza, não é? Portanto, não só no passado e no presente, tristemente, os seres humanos intervieram na natureza baseados em razões antropocêntricas, a perseguir interesses humanos, muitos deles os mais triviais, como também há intervenções contínuas para perseguir objetivos que não são explicitamente antropocêntricos ou poderia defender-se que não são explicitamente antropocêntricos, mas que são de tipo conservacionista. E, portanto, nós aqui não estamos a propor intervenção versus não intervenção nenhuma, não é? Nós estamos simplesmente a dizer que aquilo que é preciso é que as intervenções que se levem a cabo mudem o objetivo. Portanto, que haja uma mudança drástica na finalidade a ser perseguida tanto nas intervenções presentes como nas intervenções que se realizem no futuro. E essa mudança é radical porque, enquanto as intervenções que se fizeram até agora se focaram ou nos interesses humanos ou em valores ambientais, o foco agora seria perseguir a satisfação dos interesses não humanos. Portanto, o foco é agora no bem-estar não humano. Portanto, o medo que pode haver, a priori, de que a nossa, digamos, a nossa trajetória passada a ser um mau indicador ou de sugerir que vamos cometer muitos erros e que vamos transformar as coisas piores para os animais da natureza, deve ter isto em conta, não é? Até agora, interviemos com um objetivo e agora estamos a propor centrar-nos nos interesses dos animais não humanos. Agora, evidentemente, isso, estar consciente disso não quer dizer que as intervenções que possamos levar a cabo hoje em dia não estão limitadas, estão fortemente limitadas. Agora, para aquelas intervenções que não sabemos exatamente qual poderia ser o resultado, a solução não é não intervir, não é não pensar sobre o assunto. A solução é justamente pesquisar mais sobre o assunto para que possamos levar a cabo intervenções que estejam incientificamente informadas, não é? E, portanto, aquelas intervenções que se estão, que se propõem, só devem ser realizadas quando se espera que o resultado seja positivo. E, portanto, esta objeção baseada na possibilidade de que o futuro se torne perverso, no fundo, não é mais do que uma mera nota de cautela que as pessoas que propõem intervenção também estão de acordo. Mas há uma variação, há pessoas que diriam algo ligeiramente diferente e que é, bom, ok, nós podemos intervir, talvez seja exequível levar a cabo algumas intervenções, mas fará realmente alguma diferença intervir? Quer dizer, se o sofrimento, tal como tu dizes até agora, é tão prevalente na natureza, fará... Qualquer intervenção que levamos a cabo não vai ser meramente cosmética, quer dizer, trivial. E, portanto, aqui há uma distinção fundamental, que é uma distinção fundamental, creio eu, para discutir várias questões éticas, não só esta questão em particular, e que é a grande distinção entre a abolição do sofrimento e a redução do sofrimento. Portanto, em geral, quando estamos a falar de ética humana, não pensamos que, pelo simples facto de não podermos abolir todas as causas de sofrimento, não devemos fazer nada, não é? Por exemplo, estamos a falar de questões como a pobreza extrema, sabemos perfeitamente que não é impossível abolir a pobreza extrema no mundo, mas, contudo, consideramos que temos fortes razões para reduzir, na medida do possível, a pobreza no mundo, não é? E, portanto, a abordagem aqui é exatamente a mesma. Devemos focar-nos nas possibilidades que temos de reduzir o sofrimento e não simplesmente desistir do projeto pela impossibilidade de abolir o sofrimento. E acho que aqui é importante também mostrar um certo viés antropocêntrico nesta questão que é a facilidade com que se desconsidera a perspectiva dos indivíduos que serão beneficiados por essas intervenções, não é? Porque, normalmente, nós não consideramos que bom, como nós não conseguimos curar o Covid ou como não conseguimos curar, não sei, qualquer outra outra doença, não é? Como não conseguimos curar uma certa doença, então, não vamos desistir e não consideramos isso. Consideramos que se um indivíduo está afetado, está a ser prejudicado por algo que pode ser mitigado, o seu sofrimento, se o seu sofrimento pode ser mitigado, nós devemos fazer isso. Porque, desde a perspectiva do indivíduo, faz muita diferença. Quer dizer, um animal na natureza a sofrer de uma doença infecciosa, para ele faz uma grande diferença ser tratado, não é? Pode fazer a diferença entre estar vivo e ter uma vida que vale a pena viver ou não, ou ter uma vida miserável e morrer de uma forma atroz. Isto, evidentemente, como dizia antes, não significa que que saibamos como atender os interesses de todos os animais que estão a sofrer na natureza. Mas isso é, uma vez mais, só uma razão para que façamos e levemos a cabo mais pesquisa sobre este assunto. E então chegaria, chegaríamos a uma das objeções centrais desta questão, que é mas então ao intervir não estamos a pôr em risco valores ambientais que são tão ou mais importantes como podem ser a preservação de certas espécies, o equilíbrio ambiental, o natural. Bom, em primeiro lugar é preciso distinguir, é preciso dizer que não todas as intervenções necessariamente põem em causa ou põem em perigo as valores ambientais, não é? Por exemplo, pensemos no caso australiano, quer dizer, ajudar animais a sofrerem de uma catástrofe natural não necessariamente põe em causa valores ambientais. De facto, até neste caso, no caso australiano, aquilo que aconteceu é que, como era de esperar, as autoridades australianas lançaram uma lista de prioridades que deveriam, da prioridade que devia guiar a ajuda, porque em função do nível de, do status de conservação de cada espécie, não é? E portanto, aqueles indivíduos que foram ajudados priorizava-se que fossem membros de uma espécie em perigo de extinção ou de uma espécie que fosse autóctona. Podemos discutir isto, mas neste caso não poria em causa, por exemplo, a preservação das espécies. Podemos pensar que poria em causa um certo nível, um certo desequilíbrio ecossistémico, não é? Porque no fundo estamos a falar de que, assumindo que os incêndios australianos são de causa e de origem antropogénica, desculpem, naturogénica, estamos a falar de um certo curso natural das coisas, não é? E, portanto, intervir nesse sentido pode ser visto como uma decisão de intervir e de impedir o curso natural das coisas. Mas, em geral, não é assim que pensamos. Mas o que sim seria certo é que provavelmente todas as intervenções na natureza poriam em causa, por exemplo, o valor do natural, não é? e, portanto, seriam, e sim que haveria um choque de valores. Mas aquilo que podemos dizer é que os valores ambientais, ou pelo menos é isso que nós pensamos quando estamos a falar de bem-estar humano, os valores ambientais só devem ser perseguidos quando não afetam ou quando não ameaçam interesses fundamentais dos indivíduos, pelo menos quando estamos a falar de indivíduos humanos, não é? Nós não consideramos que não devemos ajudar pessoas a sofrerem por uma doença, por exemplo, ou por uma catástrofe natural, porque intervir na natureza nesses casos seria pôr em causa o custo natural das coisas. Não, nós consideramos que nessas circunstâncias aquilo que é mais importante é satisfazer os interesses fundamentais dos indivíduos, o seu bem-estar. E, portanto, por uma razão de consistência devemos aplicar o mesmo procedimento quando estamos a avaliar situações que afetam interesses não humanos. E, portanto, os valores ambientais se chocam com interesses fundamentais, devem ser preteridos e devemos dar prioridade aos interesses fundamentais tanto de humanos como não humanos. Qualquer outra opção seria incorrer numa inconsistência. uma outra objeção possível e escrever-se bastante sobre isto seria bom, mas nós, em geral, só devemos ajudar aqueles indivíduos com quem temos algum tipo de relação moralmente relevante. E essas relações normalmente são relações causais no sentido em que somos responsáveis pelo dano que estão a sofrer ou relações de outro tipo como relações baseadas em afeto emocional, em links emocionais, conexão emocional ou mesmo pertencer a determinadas comunidades políticas e nós não temos esse tipo de relações com os animais silvestres. Portanto, não teríamos que intervir. Evidentemente, esta ideia tem implicações inaceitáveis, não é? Em primeiro lugar, pensemos no caso dos animais afetados pelos incêndios australianos. Se isto fosse certo e se nós só tivéssemos razões ou só tivéssemos obrigações de ajudar aqueles cujo dano está causado por ação humana, digamos, então imaginemos que somos parte de uma destas equipas de resgate da Austrália e de repente descobrimos que a origem dos incêndios não pode ser de nenhuma forma identificada ou associada com a ação humana. Porque muitas vezes pensamos nesses termos, não é? Bom, o que aconteceu no caso dos incêndios australianos é que os seres humanos estão a interferir de imensas formas com o clima e, portanto, indiretamente nós somos responsáveis de ajudar esses animais porque somos nós como espécie que está a causar esse dano, não é? Mas pensemos como esta ideia não é tão plausível como parece. Se nós fôssemos então parte desta equipe de resgate e de repente descobríssemos que não, que a origem deste incêndio era exclusivamente naturogénica, se fosse certo aquilo que estamos a objeção, então o que nós devíamos fazer nessa altura é parar as operações de resgate, certo? Na medida em que nós não temos obrigações, não temos razões para ajudar aqueles com quem não temos qualquer vínculo causal relativamente ao dano que estão a sofrer, então nós devíamos abortar todas as operações de resgate e se calhar até devolver certos animais à natureza. Isto é absolutamente inaceitável como podemos imaginar, não é? Aquilo que importa é que nós estamos numa posição de poder ajudar estes animais e que estes animais têm uma necessidade que pode ser coberta e que isso faz a diferença para eles. E portanto, outra ideia seria sim, bom, como eu dizia antes, as conexões emocionais ou políticas só devemos ajudar aqueles com quem temos este tipo de relações também têm implicações muito contratuitivas, não é? Porque então todos aqueles seres humanos com quem nós não mantemos relações desse tipo não teríamos razões para ajudá-los, o que parece uma vez mais eticamente inaceitável. Parece que se há alguma relação relevante que afeta ou se há alguma relação relevante que gera razões para ajudar é simplesmente a relação de que alguém precisa de ajuda e que outro alguém está em condições de ajudar, que é aquilo que se verifica neste caso. E portanto, a objeção não teria peso. Então viria a segunda posição também de tipo relacional identificada sobretudo como saberão com a posição célebre de Donaldson e Kimlicka. Diria, bom, mas não são os animais silvestres competentes para prosperar sem intervenção externa e portanto não formam uma espécie de estados soberanos. Bom, a primeira ideia é que mesmo Sue Donaldson e Will Kimlicka, mesmo os autores reconhecem que os animais silvestres não são autossuficientes, isto é, não são independentes no sentido em que conseguem em que se conseguem encarregar de suprir as suas necessidades. O que acontece é que eles têm uma dependência do seu ambiente natural para suprir essas necessidades, para cobrir essas necessidades e portanto segundo Donaldson e Kimlicka aquilo que nós devemos fazer é preservar o ambiente natural, devemos, temos uma obrigação de preservar tudo aquilo de que os animais sejam dependentes para poder satisfazer as suas necessidades. Dado que estes autores consideram que o que satisfaz os interesses destes animais são os seus ambientes naturais, então nós temos uma obrigação de preservar os seus ambientes naturais. Agora, depois de toda a informação que nós estivemos a ver, toda a informação empírica, podemos saber claramente que os ambientes naturais dos animais silvestres não atendem as suas necessidades básicas. Quer dizer, não podemos dizer que uma situação onde a ampla maioria de animais morre e sofre tremendamente é um cenário em que as suas necessidades estão a ser atendidas. Não. Portanto, se nós queremos realmente atender à obrigação que temos de preservar aquilo que os animais silvestres são dependentes, o que temos que fazer não é preservar o seu meio ambiente. Aquilo que nós devemos fazer é melhorar o seu ambiente. E, portanto, nesse sentido, intervir na natureza não poderia ser entendida como um atentado à soberania animal. Seria uma espécie de uma intervenção humanitária dada a tragédia da situação. Seria uma espécie de intervenção humanitária em falta de melhor palavra para isto, porque humanitária já sabemos a que se refere, mas para além da espécie humana. Portanto, mesmo desde o ponto de vista da teoria de Donaldson e Kling, em que em Lica não haveria uma violação da potencial soberania dos animais selvagens, pelo contrário, seria algo que se segue de um dever de justiça internacional. Mas alguém poderia ainda insistir com esta ideia e dizer ok, mas de alguma forma intervir na natureza não supõe reduzir a liberdade e a autonomia dos animais silvestres? Bom, em geral há duas condições nos debates sobre liberdade e autonomia, claro que há diferentes concepções, mas há duas condições que se exigem para que possamos falar com propriedade sobre liberdade e autonomia. Em primeiro lugar, decisões livres são aquelas decisões que são imunes à imposição externa, portanto isto é uma das características fundamentais. Mas por outro lado, não se trata só de que sejam imunes à imposição externa, têm que ser decisões que sejam ricas em quantidade e qualidade de alternativas. Se os sujeitos não têm uma quantidade e qualidade de alternativas suficiente, não podemos dizer com propriedade que estão a tomar decisões livres, certamente. E portanto, aquilo que é proposto pela intervenção é justamente enriquecer as alternativas dos animais na natureza, que neste momento são muito pobres e altíssimamente reduzidas. E portanto, aquilo que nós devemos fazer é garantir a realização, quer dizer, através da intervenção, através desta possibilidade de aumentar as suas alternativas, aquilo que nós estamos a fazer é garantir que a liberdade e a autonomia dos animais silvestres se realizem plenamente. E portanto, é uma forma de contrarrestar a própria tirania natural. Bom, esta ideia é bastante importante, sobretudo nos âmbitos do ativismo, que seria mas então não seria melhor nós darmos prioridade de momento ao sofrimento dos animais à sua exploração. Bom, em termos de números, uma vez mais parece difícil entender isto, mas enquanto temos uma... e isto é uma estimativa conservadora em ambos casos, mas enquanto em termos de números, só de números, os animais sob exploração estão entre 1 e 3 bilhões, enquanto que os animais silvestres estão na ordem de 1 trilhão. Isto normalmente não quer dizer muito, porque temos uma incapacidade para pensar nestes números, mas só para verem o tipo de viés que nós temos a pensar sobre números, este é... enquanto a maior parte das pessoas entrevistadas para este gráfico, para este estudo, desculpem, estou a ficar agora já bastante cansada, é que a diferença entre 1 milhão e 1 trilhão é mais ou menos aí no meio, não é? Quando a diferença real entre 1 milhão e 1 trilhão está, como podem ver, muito mais próxima do milhão que do trilhão. Portanto, isto é só para ver mais ou menos quando estamos a pensar em termos de cálculos e de grandes números, normalmente temos uma ideia muito errada. Portanto, isto dá-nos uma ideia da dimensão de indivíduos que estamos a falar. Mas para além disso, não se trata só de número, não é? Trata-se de que não são causas exclusivas, quer dizer, no facto de trabalharmos pelos animais na natureza não significa que deixemos por um lado trabalhar sobre animais e sobre exploração, mas mais do que isso, a nossa mensagem está a complementar e pode ter efeitos muito positivos também na questão, na outra questão. Isto porquê? Porque uma das coisas mais importantes que temos que falar aqui é desenvolver a questão moral, não é? Portanto, aquilo que estamos a falar é da consideração moral de todos os animais, independentemente de fatores arbitrários, uma vez mais, independentemente da espécie, independentemente da sua posição geográfica, etc, etc. Portanto, estamos a falar da consideração moral de todos os animais, estamos a falar, estamos a incluir os animais sob exploração também, não é? Mas, para além disso, como sabem, esta causa é uma causa particularmente desatendida e, portanto, quando uma causa é particularmente desatendida, temos razões adicionais para lhe dedicar especial atenção. então vem a objeção que pretende ser derradeira, não é? Mas é exequível ajudar os animais nos silvestres porque isto é tudo muito interessante e muito importante, mas não é possível, não é? Não é viável. Bom, algumas ações já são claramente viáveis, não é? Resgato de animais, assistência de todo tipo, alimentação suplementar, água suplementar, programas de vacinação, auxílio em catástrofes, como ficou demonstrado claramente com o caso da Austrália, mas também outros projetos de animais que não estão sob controle humano também e que, portanto, podemos integrar dentro do grupo amplo de animais silvestres que são animais urbanos, não é? Ou que habitam em zonas periurbanas, nos limites das comunidades humanas e, portanto, todos os programas de controle de fertilidade que já se levam a cabo são claramente exemplos que são viáveis e que poderiam ser ampliados a muitos outros animais. Isto não significa que vamos, que o projeto seja, esta noite mesmo, começarmos a intervir na natureza para os dois animais. Longe, longe de ser essa a proposta, não é? A proposta é que precisemos de mais investigação para conseguir mais clareza sobre quais são as necessidades específicas de grupos específicos de animais e como podemos, na prática, melhorar a sua situação de uma forma que seja muito mais segura e eficaz no futuro. Mas não é paternalista isso, quer dizer, intervir na natureza, mesmo que seja para fazer o bem, não seria, de certa forma, uma vez mais, não seria pôr em causa, uma vez mais, uma certa autonomia dos animais salvastros. Esta ideia, que é uma ideia muito comum e que, no meu ponto de vista, tem sido sobrevalorizada na história da filosofia em geral, mas em particular na filosofia política e também na filosofia moral, que é esta ideia de que os indivíduos, os agentes, têm como características definitórias a autossuficiência e o autogoverno, não é? E, portanto, esta é uma ideia que, felizmente, tem sido muito criticada nos últimos anos por aquilo que se chama a abordagem relacional à autonomia e que várias teóricas têm vindo a pôr, a destacar, como esta ideia, esta falsa representação dos indivíduos como autossuficientes e autogovernados, não é? O que fazem é, justamente, reconhecer a interdependência e o apoio mútuo como alternativa a esta representação como características definitórias dos agentes e que são características que, curiosamente, foram desconsideradas ao longo da história por estarem, evidentemente, associadas a tudo o que é o âmbito feminino, não é? E, portanto, aquilo que nos dizem estas teóricas é que a autonomia devemos reconhecer que a autonomia está moldada por condições sociais externas e isto significa o que é? Significa que para que a autonomia se desenvolva no sentido para que os indivíduos possam tomar decisões verdadeiramente autónomas, a autonomia só se pode dar a sustentar e exercer com um amplo apoio social. Qualquer outra ideia é uma ficção e, portanto, aquilo que se está a propor é que a intervenção o que faz é criar essas condições que permitam o desenvolvimento da autonomia, como falávamos antes. O que se está a tentar fazer é permitir que os animais silvestres possam aceder a uma ampla gama de opções e que, portanto, possam desenvolver a sua autonomia. Portanto, isso é o contrário do paternalismo, não é? No fundo, poderíamos dizer que a intervenção aquilo que pretende é ser um meio para construir comunidades de animais silvestres e, sim, quisermos dizer, que sejam mais resilientes, portanto, mais resistentes, mais capazes de enfrentar os obstáculos que o próprio meio natural lhes impõe. Outras preocupações de tipo supremacista, não é? que muitas vezes são apresentadas. Eu acho que são importantes também dar-lhe algum tempo, como eu dizia ao princípio, porque são preocupações importantes e são preocupações que, de terem êxito como objeções, podem ter um grande apoio social e, portanto, acho que é interessante e bom clarificar porquê que não há razões para estar preocupada com isto. Ou eu vou tentar, pelo menos. Então, esta ideia de se este projeto não é um projeto colonialista e imperialista, eu acho que é facilmente clarificado, porque a própria definição de colonialismo e imperialismo enquanto dominação ou subjugação direta ou indiretamente de uma população para benefício de outra, não tem qualquer correspondência com este projeto, não é? Porque um projeto de intervenção na natureza é um projeto que tem como objetivo fundamental a igualação de humanos e não humanos em termos de receber ajuda. E, portanto, aquilo que está a propor no limite é que haja uma redistribuição de recursos de humanos para não humanos. E, portanto, não há qualquer forma, qualquer correspondência em que isto, qualquer correspondência entre um projeto de tipo imperialista ou colonialista e um projeto que procura é redistribuir recursos que neste momento estão injustamente assignados às populações humanas. Em termos de antropocentrismo, isto é sempre uma... Eu fico sempre... Fico alterada com esta objeção porque não consigo entender, apesar de ser uma objeção muito comum, é uma objeção que eu continuo a não conseguir aceder exatamente qual é o trajeto mental que está por trás dela. Porque, para mim, parece-me evidente e acho que para muitas pessoas que estão aqui também que um projeto que reconhece que o sofrimento e a morte de indivíduos são igualmente importantes independentemente da sua espécie, não é? Não só não é antropocêntrico, senão que é a total definição do seu contrário. Quer dizer, o antropocentrismo moral, enquanto posição que defende a centralidade e a prioridade dos interesses humanos, é totalmente oposto àquilo a reconhecer que o sofrimento e a morte, independentemente da espécie, valem o mesmo. E, portanto, acho que podemos desconsiderar também esta objeção. a última objeção e já termino. É relativamente nova, mas segue um certo trajeto esperável. Então, a ideia é, ok, não é imperialista, não é colonialista, nem antropocêntrico, mas não reflete uma espécie de complexo de Salvador Branco. Então, este conceito desenvolvido por Cole já há mais de uma, há uma década, justamente. Então, esta ideia é muito interessante que é este, para, o Salvador Branco está, caracteriza-se por três ideias. Portanto, a incongruência moral, como diz Cole, o Salvador Branco apoia políticas brutais pela manhã, funda instituições de caridade à tarde e recebe prémios à noite. Portanto, esta inconsistência, não é? Por outro lado, banaliza o problema e banaliza a resolução do problema e diz, a banalidade do mal é transmutada na banalidade do sentimentalismo. O mundo nada mais é do que um problema a ser resolvido com entusiasmo. Portanto, esta ideia do otimismo resolutivo, não é? E, por outro lado, o projeto, aquilo que nos motiva a ajudar é a experiência emocional que podemos derivar daí. E, portanto, diz Cole, não se trata de justiça, trata-se de ter uma grande experiência emocional que valide o privilégio. Então, eu acho que isto é interessante e acho que claramente caracteriza com muita precisão aquilo que são algumas tentativas de ajuda, algumas ajudas, sobretudo, quando estamos a falar entre humanos, não é? Então, mas vamos ver se faz sentido pensar nestes termos. Então, eu pensei que talvez pudéssemos falar, então, nesta ideia do salvador humano, que seria, pois seria, de novo, alguém que tem um projeto de ajuda, mas que é um projeto que é incongruente com outros objetivos antespecistas, não é? E, por outro lado, seria, na linha de Cole, seria também um projeto que minimaliza o problema, minimaliza tanto as causas como as soluções, e que também, na linha de Cole, enquadra as razões para ajudar em termos da experiência emocional, das agentes, mas não em termos dos interesses não-humanos. E, portanto, se o projeto de intervenção na natureza, digamos, cumpre com estes requisitos, então poderíamos dá-lo por perdido porque expressaria este complexo de Salvador Branco. Contudo, acho que está claro que esta proposta é uma proposta que parte de um compromisso total com o anti-especismo, não é? Portanto, nós estamos a dizer que aquilo que se segue da consideração igualitária de interesses de animais não-humanos é não só deixar de causar dano aos animais não-humanos e, portanto, fazer tudo o possível para que todos os animais sob exploração deixem de estar nessa situação, senão que as nossas obrigações ou as nossas razões morais relativamente aos outros indivíduos não-humanos são também de os ajudar em tudo aquilo que for possível, portanto, beneficiá-los para além de não-humanos e que isso implica evidentemente, inclui evidentemente a todos os animais sintentes e todos os animais sintentes a maioria deles vive na natureza e, portanto, as nossas obrigações seguem-se daí. Portanto, o compromisso não há dúvidas. Por outro lado, é uma proposta que identifica as causas do problema. Nós somos conscientes tanto das causas estruturais do problema, sabemos como uma grande fonte do problema é uma causa que está encrustada nas próprias estratégias reprodutivas e, portanto, temos noção de que uma resposta bem dada é uma resposta muito complexa. Para além disso, é uma resposta que implica uma mudança radical na consideração dos outros animais e que isto implicaria uma mudança não só em termos de atitudes individuais, não é? Senão em termos sociais, políticos, desde logo porque é necessário girar a pesquisa científica e pô-la ao serviço do bem comum, do bem comum humano e não humano e contra aquilo que é hoje o desequilíbrio de poder entre as espécies, não é? A ciência hoje em dia está baseada exclusivamente na satisfação dos intérpretes humanos e baseada na exploração de interesses de animais não humanos. E por fim, é um projeto que se concentra nos interesses não humanos em nenhuma medida na experiência emocionada dos agentes. Até porque, como eu digo, aquilo que é importante hoje em dia não é aquilo que nós, não é sair à natureza, sair ao bosque e ajudar animais se não é pesquisar, investigar o máximo possível para poder ajudar o máximo de animais no futuro. E, portanto, o salvador humano uma vez mais transforma-se numa mera advertência. Portanto, as conclusões que podemos destacar de tudo isto é que os incêndios filestrais australianos são um muito bom exemplo para que põem de manifesto esta intuição de que devemos ajudar quem está em necessidade e aquilo que vimos é que, longe de ser só uma intuição, independentemente da teoria ética que aceitemos, temos razões para ajudar os animais silvestres e temos razões para prevenir ou reduzir os danos naturais que os afetam. Vimos que esta tese pode ser questionada apelando a diferentes razões, aos efeitos adversos ou flúteis da intervenção, ao perigo que se põe para certos valores ambientais ou políticos, ao contexto relacionado das agentes, à exequibilidade ou à viabilidade da proposta, a outras prioridades morais e, por fim, ao risco de estarmos a reproduzir padrões paternalistas ou supremacistas. Mas, como vimos, estas objeções sobre escrutínio não funcionam, não são convincentes e, portanto, se devemos ajudar os animais nos incêndios da Austrália, como parece que muitas pessoas pensamos que devemos, então devemos também ajudar a todos os outros animais na natureza que sofrem por motivos naturais. Ou isso, pelo menos, é aquilo que se segue se rejeitarmos o especismo, que é aquilo que eu acho que devemos fazer. Pronto, mais informação sobre isto. Esta apresentação está baseada num artigo que eu escrevi há pouco tempo que se chama justamente igual que o título desta conferência. Para mais informação ou outras objeções, uma análise muito mais detalhada, evidentemente, de cada uma destas objeções, no livro que mencionava o Fernando, que vai sair agora em, ainda não saiu, vai sair agora em dezembro, final de dezembro de 2022, e que se chama Animal Ethics in the Wild, Wild Animal Suffering and Intervention in Nature. Portanto, muito obrigada pela vossa atenção e agora temos ainda tempo para perguntas e comentários e discussão. Obrigada. Parabéns, Kátia, muito bom. Eu fiz algumas anotações aqui, mas nada assim que seja muito fora, mas algumas observações, né, sobre... No começo, eu só não entendi no começo, quando tu falou que, no caso, o título do evento Ética, Animal e Ação, ele é redundante ou deveria ser redundante, né, mas aí que está, né, se a gente for analisar, eu e tu analisando dentro de uma perspectiva ativista, para nós é redundante, ainda mais, né, dentro da filosofia, dentro da ética, aquilo que é ética prática também, redundante deveria, deveria ser algo prático, né, mas não é, né, a gente fala tanto em animais e... Vamos falar só dos animais, não precisa nem falar de outras coisas, mas é... É muita teoria discutida, discutimos muita teoria entre colegas, né, mas para nós que temos, assim, uma atividade prática, né, de ativismo, assim, para tentar colocar essa teoria, colocar e trabalhar ela em prática, para nós se torna redundante, mas para os outros não é, eu conheço professores que dizem que a ética para eles é teórica, eu conheço isso, sabe, assim, é teórico, sabe, acho problemático, né, mas só comentei isso para as pessoas talvez verem isso, né, acaba sendo redundante para nós e deveria ser para todos redundante, não estou dizendo que não é, deveria ser. Algumas perguntas e algumas conversas que eu tive, que eu tive uma conversa com o Oscar, né, sobre, sobre o Oscar, tem algo, tem algo, tem algum projeto em andamento, aplicação, né, das observações, assim, algum projeto, seja aí, por exemplo, você citou a WWF, né, mas, você tem algum conhecimento da WWF, tem alguém lá dentro, por exemplo, que diga assim, não, acredito, acredito nesse tipo de movimentação, né, que não apenas ambiental, ou apenas do, não por indivíduos, e sim pela espécie, né, daquilo que você falou, e, eu saí agora de uma, da mesa anterior e de algo que eu pratico no meu ativismo também, né, que é a judicialização pelos animais, não sou advogado, mas eu lido com isso, né, com os colegas advogados, e me ocorreu também essa questão da movimentação moral para atingir esses, para atingir esse nível de, para fazer essa ponte empática, na verdade, a gente está falando aqui de pontes empáticas que não existem, ou existem, elas estão mais longe, e sempre me ocorre essa questão da judicialização também, sobre essa judicialização muito pragmática no sentido de abordar até mais a questão do, do direito ambiental, fazer aquela confluência que no evento aqui a gente tem falado, são divagações que eu estou só trazendo, tá, não são perguntas em si, se quiser comentar no geral, e sobre a sua tua angústia, uma última angústia que tu teve ali, que tu falou sobre o, isso não é tão antropocêntrico, eu ouvi já isso, e eu já tive o mesmo sentimento que tu teve, foi em 2015, eu estava lidando com questões de sacrifício de animais para rituais religiosos e um famoso radialista, né, aqui da cidade, ele, ele me perguntou isso mais num tom, assim, mas isso é antropocêntrico? E eu fiquei parado olhando para ele, mas como assim isso é antropocêntrico? É como se aquilo ficasse dando uma volta, né, eu fosse o cursor do Windows, assim, dando uma volta, eu fiquei, mas como assim antropocêntrico? Como se fosse uma cartada, né, antropocêntrico? Justamente aquilo que a gente aponta aos outros, ele jogou para nós. Não, é antropocêntrico, né, como se fosse um coringa. Mas assim, eu dei algumas devagações, assim, para ver se tu complementa ou tu quer falar alguma coisa. Sim, sim, claro, claro que sim. Bom, é verdade, eu, quando disse isso da redundância, eu tinha a noção que estava a ser muito caritativa com a maior parte da ética animal que se faz. Até porque, se pensarmos bem, a ética animal, apesar de ser uma disciplina que surge como uma crítica ao especismo, não é? Há imensas gente que trabalha em ética animal, que não só trabalha de forma exclusivamente teórica, senão que trabalha contra a consideração dos animais normais, não é? E, portanto, bom, poderíamos entrar num debate conceptual e dizer se trabalham em ética animal ou não trabalham, mas, quer dizer, há muita gente a escrever e a fazer carreiras académicas, por exemplo, eles já tinham uma carreira académica, mas, quer dizer, pessoas como, ultimamente, o Shelley Kagan, não é? Que parece que está a fazer do seu grande projeto de final de vida estar em contra da consideração dos outros animais. Então, tristemente, é verdade. É verdade que devia ser, mas não é. Eu também me encontro com várias pessoas que trabalham de forma muito teórica, mas eu queria, eu acho que continua a ser certo aquilo que eu disse porque eu acho que este é um contexto muito particular, não é? Acho que é um contexto onde estão, claro, estamos filósofas e estamos ativistas e para nós não há diferença ou eu, pelo menos, para mim, não há nenhuma diferença, não é? A razão pela qual eu trabalho naquilo que trabalho é, o meu trabalho é ativismo. Não vejo qualquer outra fundamentação para fazer o trabalho que faço académico. E, portanto, para mim, sim, talvez dizer que é redundante era uma expressão de um desejo, mais que uma descrição precisa da realidade, mas eu acho que continua a ser uma descrição correta no caso das pessoas que estamos a falar e também era a minha maneira de vos agradecer, não é? Porque acho que justamente como tu dizes, justamente porque não é tão comum, acho que é preciso reforçar, quando estamos em contextos onde é comum, acho que é preciso reforçar muito isso, porque nós também precisamos de ânimos para trabalhar. Em relação aos projetos que tu pedias, há três coisas que me vêm à cabeça, há vários projetos que ajudam os animais de natureza, há um que eu cito sempre, mas que são projetos de tipo conservacionista, que de forma contingente ajudam alguns animais. Um muito interessante é um que se chama os Gorilla Doctors, e que é um projeto que fazem monitorização, acompanhamento e atenção veterinária e, bom, de todo tipo de cuidados médicos em geral, de gorilas, não é? Mas claro, porque eles dizem algo assim, como na página saving gorillas one gorilla at a time. Então, acho que deixa claro que o objetivo último é defender a espécie, não é? E depois coincide que defendem os indivíduos, mas de forma secundária, não é? De forma, quer dizer, instrumental, neste caso, mas isso não devia surpreender-nos, porque já sabemos que dentro de determinadas perspetivas ambientalistas, de tipo holista, desde logo, os indivíduos são simplesmente, têm valor instrumental, não é? E o valor instrumental está determinado pela função ecológica da espécie ou por questões que têm a ver com a densidade populacional, etc. Então, mas, ultimamente, há projetos mais interessantes, que são projetos que estão baseados fortemente numa preocupação com o bem-estar dos indivíduos e eu, vem a minha cabeça duas, mas uma delas tu já sabes, não é? A Animal Ethics, que é a organização da qual o Oscar é diretor, que financiam projetos de investigação e, portanto, fazem, há vários projetos onde as pessoas podem participar e depois há uma organização nos Estados Unidos que se chama Wild Animal Initiative e que têm trabalhado muito com a investigação, muito interessante, muito, muito interessante e, recentemente, houve muito boas notícias, abriu um centro de investigação só sobre questões relacionadas com o Wild Animal Suffering na NYU, também nos Estados Unidos e, portanto, eu acho que isto são muito boas notícias para este tema porque significa que está a haver financiamento para que se possa investigar de verdade, não é? Que é aquilo que nós, é o máximo que nós podemos aspirar neste momento, é que haja gente que esteja convencida do caso moral e que daí saia a investigação mais específica, mais técnica. E, relativamente à judicialização, pois não sei, digo porque gostei muito disso que tu disseste da ponta empática, gostei muito, é sempre difícil saber qual é a melhor estratégia e eu acho que nesta questão da consideração jurídica, não é? Por exemplo, dos animais, há muitas estratégias diferentes, há muito poucos dados sobre quais são as melhores razões para seguir uma estratégia ou outra, mas eu acho que nós aqui temos que adotar pluralismo, não é? E temos que adotar que diferentes estratégias chegam a públicos diferentes, conseguem objetivos, pelo menos objetivos intermédios diferentes e, portanto, eu aqui tenho pouco que dizer. Agora, o que eu sim acho é que devíamos, não tanto questões relacionadas com a consideração jurídica dos animais não-humanos, mas relativamente a como podemos interferir na concepção e na implementação de políticas públicas, sobretudo políticas que têm a ver com a gestão ambiental, não é? Eu acho que aí nós aquilo que temos visto e observado nos últimos anos é que um certo museu de gestão ambiental, eu acho que isso é muito perigoso, a ideia é de que fazer, é um pouco como aquilo que eu comentava da autonomia, é como se de repente nós tomássemos o conceito da autonomia, tomamos uma concepção da autonomia e defendemos que a autonomia é isso, pois neste caso vai estar a acontecer mesmo com a gestão ambiental, não é? Pegamos numa concepção de tipo conservacionista da gestão ambiental e pensamos com o tempo que a gestão ambiental é isso, quando não tem por que ser, não é? Nós podemos defender uma gestão ambiental muito mais ética, não só em termos de ajuda aos animais silvestres, que eu acho que devia ser um objetivo principal, mas também uma gestão ambiental que não esteja baseada na desconsideração absoluta dos interesses dos animais que não são de espécies autóctonas, que não têm um valor ambiental, etc, etc. Portanto, agora mesmo a gestão ambiental que se faz é completamente o contrário de construir pontos empáticos, não é? E portanto, eu diria que alguém que esteja interessado nesta questão acho que pelo menos deveria, acho que é um caminho que tem que ser começado, tem que começar a estar populado por pessoas anti-especistas, porque senão corremos o risco de que este tipo de gestão ambiental que é tão prejudiciado para as animais na natureza, tanto em termos dos danos que causa como aquilo que deixa de fazer para beneficiá-los, se transforme como numa espécie de standard, não é? E que se confunda com a única coisa que se pode fazer. E finalmente, finalmente a questão do antropocentrismo, sim, eu tive que expressar a minha indignação, porque eu realmente, eu acho que há um problema com isto, tentando ser caritativa, eu acho que há uma, há uma confusão entre, há uma confusão entre tipos de antropocentrismo, não é? Eu acho que as pessoas têm esta ideia, confundem, o que têm na cabeça é algo assim como um antropocentrismo, desculpa, um antropocentrismo de tipo epistémico, não? Seria algo assim como, bom, os seres humanos não podem deixar de pensar em termos humanos ou com as configurações cognitivas que têm e, portanto, tudo aquilo que, todos os seus juízos sobre o mundo estão limitados por essa visão humana, não é? Mas quer dizer, daí nada se segue em termos morais. E quando nós estamos a falar, quando estamos a falar do antropocentrismo, estamos a falar do antropocentrismo moral, sempre. Simplesmente dizemos antropocentrismo para simplificar, não é? E, portanto, aquilo que estamos a falar é antropocentrismo é atribuir centralidade aos interesses humanos. Isso é o antropocentrismo que está injustificado, não é? Agora, o que as pessoas pensam muitas vezes é que, como nós estamos de alguma forma condicionados por uma configuração cognitiva determinada, então, segue-se, não sei, acho que esta é mais ou menos a ideia, o argumento, segue-se que, não sei, podemos atribuir centralidade moral aos interesses humanos, mas eu, uma vez mais, não consigo entender bem como se faz a transição de uma coisa à outra. O único que posso dizer é que acho que há bastante confusão com isso. E depois está sempre a questão psicológica que é, algumas pessoas dizem isso simplesmente porque querem acabar com a conversa, não é? E sabem, isso já está. sim. As minhas explicações... É alface, joga alface. É alface. Tu falou ali sobre esse problema da, o ambiental, o modelo ambiental de políticas ambientais, mas o que me ocorre que eu vejo, porque eu, no meu ativismo, eu lido com todo esse, esse, esse emaranhado de coisas que é política, legislação, jurídico, pragmático, sabe, tudo. Tudo. E eu vejo que, pega esse exemplo ambiental, essas políticas ambientais, eu percebo que existe uma falta, uma carência de pensamento sobre isso mesmo. Então, é tudo protocolar, essas coisas, é como se fosse assim, o dia da árvore. Ah, é o dia da árvore, e o dia da árvore, eu continuo o dia da árvore, até que chega um dia a Kátia lá e diz assim, não, o dia do galho, entende, sabe, é um detalhe, e a gente acaba achando que existe um pensamento por trás, mas não há, às vezes o que anda, é como se a ética fosse um barco à vela, quem assopra, ele vai andando, até que chega alguém e aponta para aquilo. Eu vejo isso, sabe, até nas nossas atitudes, né, no sentido de ativista mesmo, em relação aos animais, falta um começar a fazer, um começar a fazer, eu vejo por aí assim. E por final, só para comentar, sobre a ponte empática, eu acho que, eu conversei com o Oscar, né, sobre isso, por exemplo, aqui no Brasil tem, eu não recordo, às vezes, eu esqueci agora, mas existe um projeto sobre, acredito que aí talvez tenha também, não é algo incrível, mas existe um projeto de minimizar o dano do atropelamento dos animais na estrada, em estradas, né, sobre a questão da ponte empática em relação a isso e também a questão das queimadas e os animais nas florestas, né, tipo o vídeo que a gente viu. Eu vejo que é a mesma coisa que os animais da indústria, está distante, né, e agora projetos práticos, digamos assim, né, esses que podem ser colocados em, quando eu digo prática, é o que chega perto das pessoas, do senso comum, né, nenhuma pessoa teria uma objeção em relação a isso, né, se a gente fosse fazer uma análise assim, quem seria contra o atropelamento, a favor do atropelamento de animais, né, eu acho que isso estabeleceria, até quando nós falamos isso para as pessoas, elas, elas dizem, ah, é verdade, eles são atropelados, algo que é óbvio para nós, né, mas não, a mesma coisa dos cálculos, né, do viés cognitivo, que o Horta falou, o cálculo é o viés cognitivo e as pessoas não enxergam o trilhão, né, porque o trilhão ele está na natureza, né, a natureza é um coringa, está na natureza, Deus quis, está na natureza, então, aproximar das pessoas, e ainda mais os animais, claro, né, eu estou falando aqui de, né, o coala ali, o bicho em preguiça, o animal, né, aqueles mais empáticos, né, o mamífero, aquele que nós achamos bonitinho, né, tem toda essa questão cognitiva também, né, eu acho que essa aproximação, ela daria muito certo, né, dentro de uma perspectiva pragmática mesmo, assim, né, vou aproximar as pessoas de animais que, enfim, são divagações que eu fiz aqui, só para... Não, não, não são divagações, são muito interessantes, eu queria só dizer, porque me esqueci de dizer antes, agora tu estavas a falar, sim, eu acho que, por isso é que eu também parti a escrever sobre este tema a partir dos incêndios australianos, porque eu sei que há alguns países que estão a desenvolver protocolos, mesmo aqui em Espanha, sei que estão, pelo menos, a tratar disso, não é? A desenvolver protocolos de como atuar há pouco tempo, não só, em catástrofes naturais, não são incêndios, por exemplo, aqui há uns meses, não sei se vocês viram as notícias, que houve um vulcão que esteve em erupção durante várias semanas, e foi horrível, porque a dimensão era imensa, era uma zona muito verde, não é? Com muita natureza, digamos, e portanto morreram, ninguém calculou, não é? Ninguém calculou os animais que morreram, mas foi uma tragédia, e portanto, a partir daí, saiu uma espécie de uma discussão associada sobre este tema, e há, pelo menos eu sei que estão em curso, em relação a alguns protocolos. E depois, em relação aos atropelos, tu falaste muito interessante, porque eu lembrei-me agora que na Itália, há pouco tempo, saiu uma lei em que, bom, não é uma lei perfeita, não é? Mas é uma lei que diz que é ilegal atropelar um animal na estrada, e não recolhê-lo, e portanto, eu achei isso muito, já achei que era um passo à frente, não é? Porque é curioso que como, enquanto o animal está na natureza, não importa, não é? Mas a partir do momento em que passa a estrada e é atropelado, então já importa e já temos que cuidá-lo. É um pouco arbitrário, mas pelo menos é um passo adiante. E depois, os projetos aqui, sim, estão muito avançados, e que é muito interessante, são projetos que têm a ver com a contracepção e esterilização de animais, por exemplo, as pombas, eu lembro-me em Barcelona, é pioneiro nisso, portanto, há a contracepção de pombas na cidade, e também está em março, desculpa, em curso, em curso, um projeto de esterilização de javalis, porque há um parque enorme na zona que colinda com o Barcelona, onde há javalis, e evidentemente os javalis saem do parque para vir à cidade porque não têm recursos, não é? E então estão a gerar muitos conflitos com as populações humanas, mas apesar de tudo puseram-se em, ativaram-se esse projeto e estão a ser esterilizados, portanto, é algo também interessante que parece um progresso, não é? Em termos éticos. Sim, é. No caso, inviabilizaria a caça também, não é? Então, bom, se fala em pombas, estou a me acorrer sobre as pombas, aqui no Brasil, se eu não me engano, Rio Grande do Sul, agora não vou ter o dado exato, mas existe um projeto de defenda as pombas, é bem interessante, o pessoal já entrou em conflito, né, defendendo as pombas numa praça, se eu não me engano, é Caxias do Sul, não consigo lembrar agora, mas é bem bacana isso aí. E é interessante ver, né, como são poucos que defendem, né, por exemplo, pomba, porque a pomba, ela não tem algo muito carismático, né, que a gente olha com a pomba, assim, ah, a pomba é chata, sabe, agora se é um gato, as pessoas até gostam, mas tudo bem, humanos, né, a gente tem isso, né, o problema da ponte empática, mas enfim, é isso, Cátio, bom, o pessoal é, o pessoal é tímido aqui, né, ontem com o Oscar também, o pessoal ficou meio parado aqui, então eu me controlo para não seguir, porque senão eu fico, até o meu grande problema nesse simpósio foi ficar quieto, né, eu tenho que deixar, ó, falem, não deixa eu falar, não vou ir, né, por isso que eu te falei, eu estou divagando, eu só estou jogando, se ajuda, se ajuda para reduzir a timidez, eu não consigo ver ninguém, portanto, é, não vai ver ninguém, eu só ouço, só ouço mesmo, nesse rito, vejo o ti, só ouço a tua voz, é, o pessoal vai estar aí, estou com a câmera desligada, mas, bom, mas também podem escrever, se quiserem, se tiverem alguma dúvida, não quiserem estar a expor-se, podem escrever, e eu, dentro das minhas limitações de tempo, eu tento responder a toda a gente. Não, ótimo, é, e depois a gente vai fazer também a divulgação, né, desse evento a gente vai, após, após evento, né, agora a gente, que ficou gravado, a gente divulga, né, e daí a gente passa o contato, né, Bom, então, eu gostaria de agradecer, assim, imensamente, Kátia, sabe, como eu falei no começo, eu falei para o Luciano e o Oscar, eu acho que, essa é uma discussão que ela, ela tem que estar na ética, né, e, pelo menos no Brasil ela não está ainda, assim como deveria, né, claro que, a gente tem, tem problemas com, a gente tem problema com a, com a discussão clássica, imagina, essa mais, né, então, mas tudo bem, já é algo que está mais, já está chegando mais próximo das pessoas, elas já estão entendendo isso, né, então, gostaria de agradecer imensamente, finalizar, sem finalizar, e, e assim, ó, tu, tu, fique tranquila que a gente vai inventar algo para te vir, para a gente, ok, com certeza a gente tem coisas para fazer, falei sobre alguns, falei sobre alguns projetos com o Luciano, com o Oscar, com certeza depois a gente conversa também com relação a isso, e, enfim, gostaria de agradecer, agradecer a todo mundo que participou aqui do, do Ética Animal em Ação, né, esse evento redundante, Ética Animal em Ação, e, e é isso, eu espero que esse foi o primeiro da Unicinos, né, pela Unicinos, e eu acredito que vá ter outros, porque agora a gente trouxe o pessoal do direito também, o pessoal que é, que é ligado ao direito animal, né, que teve aquela discussão anterior, que foi uma mesa só sobre direito animal, né, e, e é isso, agradeço de novo, e até a próxima, e eu vou passar aqui, passo o teu contato, Obrigada, Fernando, a ti, e a toda a gente que ainda está aí, e que esteve aqui a aguentar firme, muito obrigada por todos, pelo interesse, pelo convite, e, foi um prazer para mim, e, vemo-nos em breve, então. Tá certo, então. Muito bem. Valeu, tchau, Cátia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 Tchau,